Olá, meus amores, bom dia, bom dia. Vamos aí para a nossa oração do dia. Vamos começar aí. Hoje é o terceiro dia e a primeira oração, tá? Então, comece respirando, se conectando e se alinhando com o universo. Relaxa, respire, solte, deixe os problemas lá atrás. Traga essa calmaria, essa paz para você neste momento. E vamos lá. Eu, diga seu nome. Eu sei que Deus é a origem de todos os bens e o que o dinheiro é Deus em ação. Eu sei que meu Deus está aqui e agora. Eu sou tão rico e me sinto tão satisfeito que tenho muito dinheiro para gastar, compartilhar, doar. Hoje e sempre eu sei que a verdadeira prosperidade inclui saúde perfeita, riqueza perfeita e felicidade perfeita. Essas palavras que eu pronuncio com fé agora ativam as leis universais e eu aceito os resultados. Abençoa, abençoa tudo o que tenho hoje e abençoa tudo o que tenho hoje e abençoa todo o aumento que virá. E sei que eu prospero em todos os setores da minha vida. Eu sei e dou graças por este bem. Assim é. Eu sou Deus em ação. Eu sou o eu sou. Está feito, está feito, está feito. Amém. Gente, tem muitas pessoas falando que não estão acompanhando as orações porque os horários não estão dando para ela. Mas entenda uma coisa e eu tenho certeza que eu expliquei isso. Você não consegue fazer comigo naquele horário? Não há problema. Você só chega em casa à noite, faça às três de uma vez à noite. Fabi, eu só consegui pegar com você a da noite, então faça as duas que faltou. Mas o ideal dessa oração é três vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite. Porém, se você não conseguir, ainda assim, durante aquele dia, faça as três vezes. Mesmo que não seja nos horários de manhã, à tarde e à noite. Faça na hora que você conseguir. Pessoal, isso se chama fé. A fé move montanhas. Independente dos horários que você está fazendo, faça três vezes. Faça, acredite, aguarde, porque os resultados virão. Eu tenho certeza que sim. Então, faça. Faça na melhor hora, na hora que você puder. Só não deixe de fazer, ok? Então, continue aqui no canal, comente, curta, compartilhe. Vamos formar essa corrente do bem, tá bom? Grande beijo e até daqui a pouquinho.